Muito bem, começando este grande evento aqui no nosso município, recebendo esta dupla fenômeno no nosso país, Antony e Gabriel. Primeiro, boa noite, uma honra recebê-los vocês aqui no nosso município. E como que está a expectativa para esta noite de hoje? Bem-vindo. Olha só, prazer estar falando com vocês. É uma honra muito grande estar aqui na cidade, né, para fazer um show maravilhoso aqui para a galera, né. A gente estava ansioso demais para esta noite, chegou, deu uma chuvinha aí, mas a galera mesmo assim compareceu e vamos que vamos aí, fazer uma festa linda aí para a galera que está presente. E o público está todo ansioso lá fora, esperando este grande show de vocês. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar falando com vocês, a gente também está muito ansioso, né. A gente que quando vem para o estado do Mato Grosso é muito bem recebido, hoje não está sendo diferente, né, o carinho da todo o público. E estamos aqui, estamos aqui esquentando já os motores para subir no pó e fazer um showzão para a galera. E o que que o pessoal pode esperar aí desse grande show, então? É, muita moda animada, as músicas antigas, músicas novas, lançamento. Lá o Togarças, vai ser um showzão, moçada, vai começar já já. E sem contar que Antony e Gabriel tem o diferencial no sertanejo, né, porque a maioria canta aí a sofrência e vocês vêm aí fazendo a gente beber muita cachaça também. Pois é, rapaz, a gente prepara um repertório sempre animado para a galera, né, o pessoal que vai no nosso show tem gostado demais, fica bem animado para tomar umas, né, e ainda mais que nós estamos no final do ano, pezinho já no final de semana, ó, tenho certeza que a galera vai curtir demais o show, a gente está ansioso para começar ele logo aqui. Bom show. Obrigado, obrigado a todos, valeu!